Alguns campos da nossa vida, como o emocional, mental, físico ou espiritual, podem ser equilibrados pela cura quântica. As preocupações, angústias, pensamentos negativos e traumas também podem ser mudados. No programa de hoje, você vai entender por que uma realidade, um sentimento ou até mesmo uma doença tem o poder de serem transformados. Continue com a gente, Brasil da Gerais está começando. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Brasil da Gerais, que hoje quer saber mais sobre energia vital e saúde quântica. Em equilíbrio, elas podem nos proporcionar mais consciência, disposição e qualidade de vida. E para falar sobre isso e para nos ajudar a entender melhor o que é essa tal de energia, a gente convidou a terapeuta holística Elvira da Silva, o radiestesista Clóvis Elisbão, a psicóloga transpessoal Aida Pustilnik e o terapeuta em sincronicidade Maurício Araújo. Boa noite a todos, boa noite a todos. Muito bem-vindo. Obrigada pela participação no programa. Vamos começar então com você, Elvira. Conta para a gente o que afinal é energia vital. Energia vital. Para falar de energia vital, a primeira coisa que nós temos que falar é de Deus e do amor. O amor é tudo. A energia vital é o amor divino mudando-nos a oportunidade de evolução. Energia vital te coloca em vida. E esta energia é que faz você, o seu espírito, fazer as coisas que você veio fazer neste plano. Que é viver a vida e se desenvolver como ser humano, nas interações que a vida se apresenta. Nessas interações vêm as outras terapias que é uma ajuda, um pedacinho de um todo para nos ajudar. A física quântica é o estudo dentro dessa evolução da energia, é a medicina energética em ação. Trazendo, informando para nós que a física, que os elétrons, os prótons, os neutros e que as nossas trilhões de células são atômicas. E esta energia, ela é tão viva, tão viva, que tudo tem ela. Então, o fluido vital, eu respiro ele no mar, a planta tem ele, o animal tem esse fluido, a natureza é o fluido vital. Agora, como que eu utilizo esse fluido vital para a minha vida? É através da minha harmonização e equilíbrio em todos os aspectos da minha vida. Ela que me traz criatividade, ela que me faz, no segundo chakra, que são meus centros de forças, ela que me faz eu me movimentar em relação ao outro, ter relacionamentos na vida, de amor, constituir família e viver conforme a gente está aqui para aprender. Tudo é um aprendizado e essa energia, ela é realmente fantástica. Quando eu entendo essa dinâmica da medicina energética, que eu trabalho as janelas da minha alma, que são os meus centros de forças, eu vou limpando essa janela, vou me tornando transparente, para depois transparecer. E se eu me torno transparente, eu consigo enxergar o outro e o outro consegue me enxergar. Então, eu consigo viver como um todo. O que o ser humano, como um todo, precisa entender é que sem o amor, o amor é tudo. Sem ele, eu não faço nada. E que é esse amor que nós temos que acordar para ele. Que não existe outro caminho a não ser o amor. Então, quando eu me proponho a falar aqui, eu estou usando o quê? O meu fluido vital. A minha energia de amor. Esse programa é um programa de informação. Informação significa luz, moléculas condensadas. Se é um programa de luz, é um programa de amor. E se todos os ouvintes se interessarem por entrar nessa sintonia, eles estão se deixando ser amados. E estão entrando no objetivo do amar. E mesmo quando a gente pensa numa perspectiva fora do espiritual, essa energia existe, é inegável e pode, inclusive, ser medida. Não é mesmo, Clóvis? Boa noite. Boa noite. Porque a Elvira falou muito dessa perspectiva espiritual, que permeia, não tem como, a nossa discussão de hoje, o tempo todo. Mas e para os incrédulos, para os céticos? Eu acho que é importante deixar claro que essa energia, ela existe, ela é real e pode ser medida. Exatamente. Eu assino embaixo tudo o que ela falou. Me arrepiou aqui quando ela acabou de falar. É porque nós vivemos num mundo, num mundo de Deus. Num mundo do amor, que você falou. E esse amor traduzido aqui na Terra, para nós, seres do ar, é o ar atmosférico que nós temos. O ar atmosférico é a energia que nutre da vida e saúde as células. É o remédio universal de todas as doenças. Só que ele tem que entrar dentro de nós. E quem duvida que ele não entre dentro de nós? Ninguém. Ele entra pelo nariz e a boca. Se nós ficarmos cinco minutos sem respirar, é capaz de nós não termos mais vida aqui. Então nós descobrimos que tudo na natureza são átomos e moléculas. O ar atmosférico que é a energia vital divina. É a energia que nós precisamos total. Nós vivemos submersos na energia divina vital. O ar que nos rodeia, que nos alimenta, que nos dá vida, que nos dá saúde, ele é o mesmo ar que nós chamamos de prana, só que nós chamamos de prana ar. É a mesma água que os peixes vivem. E eles lá vivem e não precisam do nosso ar. Mas eles, é o prana, é o ar atmosférico. É o ar atmosférico deles, é a água. Essa água, nós também fazemos uso dela, porque é o prana a energia vital. Tudo que existe na nossa dimensão terráquea, que a gente chama assim, é a energia. É a energia, é a energia divina vital. Você falou muito bem. É tudo, tudo. O amor é a energia vital. Tudo, todas as movimentações das coisas que existem aqui, é tudo energia vital. Então, há 34 anos eu fiz um curso de radiestesia. Radiestesia para quê? Para descobrir a água no campo, porque tinha umas pessoas querendo que eu fizesse. Aí eu fiz o curso para descobrir a água no campo. E o que é radiestesia? Muito bem. A radiestesia é a comunicação do consciente com o inconsciente. O que é esse inconsciente? O nosso espírito eterno. Ninguém vive sem o espírito aqui em redor de nós. Aí esse espírito nós chamamos de aura. A maioria das pessoas chama aura. Mas aqui ele é muito mais do que aura. Ele é a camada de proteção. Porque nós vivemos nesse ambiente aqui, e esse ambiente tem peso. Peso. A atmosfera terrestre é pesadíssima. O dia que está chovendo, a gente vê aquelas nuvens jogando aquela água toda por aqui. Aquilo é peso. Então nós temos que ter esse ar como uma camada de proteção. E ele é formado de uma energia etérica. E essa energia é responsável por tudo o que acontece no nosso corpo. A partir do momento que o nosso espírito, ou o nosso perispírito, ou a nossa aura, ou o nosso inconsciente sair de nós, o único caminho que nós temos que ir é ser velado e cemitério. Bom, agora, nós precisamos tremendamente doar. E nós descobrimos que nesse contexto, que é a nossa aura, nós temos redemoinhos. Esses redemoinhos chamam chakras. E esses livros que falam de chakras, já existe há 10 mil anos por aí, todo mundo fala de chakras. Porque eu não sou vidente, mas tem gente que é vidente, tem gente que enxerga completamente os chakras da gente. Então nós fomos descobrindo e verificamos, por acaso, que uma pessoa que tivesse uma dor de barriga, e que ela fizesse assim, ela melhoraria. Porque era uma energia parada? Porque o chakra é um redemoinho, e esse redemoinho não estava girando, por um monte de motivos. Estava bloqueada essa energia. E esses motivos podem ser espirituais, emocionais, fatores ambientais, relações sexuais desequilibradas, que acontecem, Intoxicação medicamentosa. E por que intoxicação medicamentosa que causa problemas de bloqueio dos chakras? Porque nos remédios não está escrito a frequência dos remédios. E o nosso corpo é constituído de átomos e moléculas. E nesse corpo nós temos órgãos completamente diferentes, completamente diferentes uns dos outros, com funções diferentes, com cores diferentes. Então, com frequência diferente. Então, como é que eu posso botar uma coisa na minha boca, se ela vai para a corrida sanguínea e espalhar por todo lado? Então, vamos dizer assim, o ideal é nós trabalharmos os nossos chakras, para que nós saibamos que um pêndulo girando nessa velocidade, não nessa, nessa velocidade não faz muita coisa. mas nessa velocidade nós alteramos a consistência etérica da aura e formamos os redemoinhos. E isso que é a saúde, isso que é a vida, isso tudo é a coisa mais fantástica que existe. Os chakras são as coisas mais fantásticas que existem. E pelas mãos, que nem você falou, os chakras das mãos são chakras de saída de energia. Por isso que as pessoas fazem os reiki da vida, as massagens orientais... Você já fez um programa aqui sobre reiki, daqui a pouquinho eu queria que você falasse mais sobre o pêndulo e contasse um pouco desse instrumento que você usa, mas antes, vamos ouvir um pouquinho da história também do Maurício. Eu gostaria de falar. Aida, pode falar? Porque o que ele falou, basicamente, é base do que eu trabalho. Olha só que bacana. Está tudo interligado mesmo. É, aqui nós estamos bem interligados. A minha metodologia, que eu construí junto com a minha sócia, Teda Vasso, que já é uma senhora bem mais idosa do que eu, nós trabalhamos... Você chama DEP, né? É. A DEP é a sigla de Dinâmica Energética do Psiquismo. Sim. Como é muito grande, a gente chama DEP. Tá certo. Então, na metodologia, os nossos instrumentos metodológicos que a gente trabalha com as pessoas, a gente não usa o pêndulo. Eu aprendi a usar o pêndulo com a Bárbara Brennan, nos Estados Unidos. Mas, na minha metodologia, eu não uso o pêndulo, eu uso a respiração. Ótimo. Né? Ativação dos chakras. É uma forma de harmonizar os chakras? É porque o nosso corpo tem sensores, né? Ele tem sensores, então, se você, da forma que você respira, é a forma que você vai desbloquear aquelas impregnações culturais, ou seja lá do que for. Traumas, preocupações, problemas. Que eu chamo de impregnações culturais, seja religiosa, seja medicamentosa, seja de alimentação, seja de crenças. As crenças nossas são o que mais bloqueiam o nosso corpo. Os famosos votos de festa. É. Então, nós trabalhamos com movimentos e respirações. E, nesse trabalho, é um pouco diferente, por exemplo, de usar instrumentos de fora para dentro, o que eu respeito muito e aprendi muito deles também. E, quando é necessário, eu os uso. Sim. Mas, a nossa metodologia se desenvolve no sentido de trabalhar de dentro para fora. que a pessoa aprenda instrumentos metodológicos que ajudem ela, vamos dizer assim, desbloquear o chacra da sola dos pés, que quase ninguém fala dele. E que é tão fundamental porque nos conecta com a Terra. Faz com que eu seja realmente um ser terreno. Não esteja flutuando no espaço sideral. Eu sou da Terra. Meu corpo é terreno. Então, quanto mais eu estou conectado com a Terra, mais saudável eu vou ser. A doença maior da humanidade hoje é a falta de conexão com o planeta Terra. Estamos longe. Estamos completamente longe da Terra. Como ser humano, nós nos desconectamos. Como célula planetária, porque cada um de nós é uma célula desse planeta, uma célula que se desconecta do corpo está doente. Então, a humanidade hoje é doente. Porque ela está desconectada do corpo. Então, o nosso trabalho é fundamentalmente esse. Por isso eu quis falar depois dele. Respiração é uma base, uma chave. Porque nenhum sistema do corpo você tem acesso conscientemente. Eu não mudo a minha circulação, não mudo a minha gestão, não mudo o sistema linfático, não mudo nada, mas eu mudo a minha respiração. Você consegue controlar ela, né? Eu controlo, não. Aprende a controlar. Aprendo a transformar ela num instrumento de trabalho. Ou melhor, ouvir a sua respiração. Aprender a usar e ouvir e saber o que está acontecendo, que sensações eu estou tendo no meu corpo que me dão a notícia de como é que eu estou e qual é o instrumento que eu vou usar para modificar isso. E muitas vezes a gente precisa de usar um instrumento externo, um reiki, uma massagem, um pêndulo para detectar qual o chakra, ou qual o sistema energético que está trancado. Então, é um trabalho que eu pessoalmente gosto muito. Muito interessante. Isso aqui é a minha praia. Ah, que bom. Vamos ouvir então um pouquinho agora do seu trabalho, Maurício. Eu queria deixar claro uma coisa. O mais importante desse processo é que essa informação de energia fica parecendo que ela é uma coisa solta. E fica parecendo que é um papo de viajandão. Exatamente. Não fica. Eu acho importante a gente deixar claro para quem está em casa que essa energia, você acreditando ou não, ela existe. Exatamente. Ela existe, se mede. Ela é mensurável. E hoje tem instrumentos que observam ela. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Mas o mais importante aí no processo é que todas essas formas de trabalho que a gente pratica nada mais é do que uma leitura do cérebro. Não da mente, o cérebro. O cérebro da gente é conectado em energias. Então, o seu cérebro, ele é capaz de te informar o que está errado. Ou seja, o que está vibrando errado no seu corpo que está te causando distúrbio ou infelicidade. E aí, a partir do momento, com o uso da radiestesia, que aí o pêndulo, ele é um instrumento que ele é um mostrador para a gente, mas a respiração também. A língua, você pode acessar através da língua a informação também do que é certo, do que é errado. E aí, corrigir. Agora, para correção, aí entra todas as técnicas que já existem. A acupuntura, o reiki, florais. E aí, você pode estar acessando uma técnica dentro de um processo para a melhora da qualidade de vida do cliente, no caso. Sim. Mas é bom deixar claro que não é nada esotérico, não é nada de hippies ou não. É uma ciência. Ela é estudada, pesquisada por diversos profissionais. Agora, aqui existem colocações que fazem com que a gente se perde um pouco, ou se perca um pouco do caminho. Mas hoje tem tanta informação boa. Os instrumentos da neurociência, por exemplo, os instrumentos que a neurociência desenvolveu, medem tudo. Exatamente. Por isso que eu falei aqui no começo do programa. Gente, infelizmente, esse bloco aqui já estourou. Eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar. Continue com a gente, eu volto rapidinho. Legenda Adriana Zanotto